A Cream Skin Care lançou mais um ácido para a sua coleção e dessa vez é o ácido salicílico. Porém, não é apenas o ácido salicílico que é o ingrediente chave nessa formulação. Nós temos muitos ingredientes muito legais que tornam essa formulação muito boa, inclusive maravilhosa para peles acneicas. Se você não me conhece, meu nome é Cassia, eu sou farmacêutica, estudo muito sobre cosméticos, sobre os ingredientes dos cosméticos, leio artigos científicos e venho trazer aqui para vocês algumas coisas sobre o novo cream que eu gostei bastante. No final eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu achei dessa formulação, mas antes disso eu vou falar um pouquinho para vocês de cada ativo que eles colocam em destaque nessa formulação. O primeiro ativo em destaque, claro, é o ácido salicílico, que eles colocam ali inclusive a concentração, que é 2%, e a cream fala que é uma alta concentração. Para quem não sabe, o ácido salicílico em cosméticos é permitido no máximo até 2%, então por isso que essa é a máxima concentração permitida em um cosmético de ácido salicílico. O ácido salicílico é um beta-hidroxiácido. Ele é um ácido que tem a capacidade de se misturar com óleo, e por isso ele acaba sendo muito bom para peles oleosas, peles com cravos, peles acneicas. Isso porque os outros ácidos, ácido glicólico, mandélico, eles são solúveis em água, então quando eles entram em contato com a nossa pele, eles não têm muita afinidade pela oleosidade em si. Já o ácido salicílico, por ter essa afinidade, ele acaba indo diretamente nos poros, que são encrustados de sebo, né? Então acaba que ele faz essa limpeza mais profunda dos poros e ajuda ali na esfoliação mais profunda de uma pele ali mais oleosa, dos poros realmente que a pessoa tem, dos folículos ali onde a gente tem as glândulas sebáceas excretando o sebo, né? A oleosidade da pele. Então por isso que o ácido salicílico, ele é um dos principais ativos hoje para tratamento, assim, em cosméticos de acne, né? E de peles oleosas, de cravos, porque ele é muito bacana por conta disso. E ele faz essa descamação realmente da pele, essa renovação celular, sempre contando mais ali para uma pele mais oleosa, ajudando nessas questões. Além disso, o ácido salicílico, ele é um anti-inflamatório, né? Então ele acaba ajudando mais ainda nas peles acneicas, que são peles que estão ali constantemente inflamadas. O segundo ingrediente que eles colocam ali na embalagem, né, principal, falando sobre ele, colocando ali em destaque, é o xilitol. O xilitol, para quem não sabe, ele é usado na culinária como um tipo de adoçante. Ele é um substituto do açúcar e ele vem de fibras de frutas, né, de vegetais. Então ele acaba dando, né, um sabor doce, mas ele não tem as características do açúcar, né? Não é tão calórico, não libera insulina, etc, etc. Isso em usos culinários. E na pele, o que o xilitol faz? Então, é bem assim, conforme foi descobrindo, né, o que o xilitol fazia no corpo, viu-se que ele não dava cáries, ele diminuía a quantidade de cáries, porque ele diminuía ali a proliferação bacteriana. Por quê? Porque, na verdade, as bactérias, elas se alimentam ali de glicose, né? Quando a pessoa come açúcar, pode ter a cárie por conta disso. E o xilitol diminuía isso. Na pele, o xilitol funciona mais ou menos do mesmo jeito. Ele diminui a fermentação ali das bactérias. Principalmente uma bactéria que chama, até anotei aqui, vou deixar pra vocês, Staphylococcus aureus. Então, o xilitol, ele acaba ajudando na microflora ali bacteriana, né, na flora bacteriana da nossa pele, porque ele diminui ali a proliferação de Staphylococcus aureus e algumas outras bactérias patogênicas. E o que que esse Staphylococcus aureus faz? Isso é muito legal. Essa bactéria, ela é responsável por causar aquela inflamação, a foliculite, que é aquela inflamação que dá nos folículos pilosos. Principalmente em homens que têm as barbas, às vezes, quando faz ali depilação, fica aquela inflamaçãozinha e parece uma acne, às vezes até parece, tem um pozinho. Por quê? Porque tem ali uma bactéria, né, tem esse Staphylococcus. Então, esse processo de usar o xilitol na pele pode até ajudar no caso das foliculites que a gente tem ali no rosto, principalmente homens, né, que têm barba, mas algumas mulheres também podem ter, porque a gente também tem pelos, por mais que sejam mais fininhos, mas pode acontecer, né, nessa área também de sobrancelha. Então, por isso é muito legal. E às vezes a foliculite a gente pode até confundir com a acne, né, por conta de ter o pulso e tal. Então, já achei bem bacana de ter, além de ajudar em outras coisas relacionadas à flora bacteriana ali, né, da nossa pele. E em alguns estudos também foi visto que o xilitol, ele ajuda na hidratação da pele ali a longo prazo, o que é bastante legal. Depois, o terceiro ingrediente que eu achei muito legal que tem nesse produto é o Tea Tree, que é a melaleuca. Essa árvore aqui linda, gente, que eu tô mostrando aqui pra vocês, né, essa árvore que se chama melaleuca, que a gente retira ali óleo vegetal, óleo essencial. Nesse caso, foi usado o extrato de melaleuca. E é muito legal utilizar, eu achei muito bacana da marca Cream utilizar o extrato de melaleuca, porque a gente tem comprovação científica de que o óleo de melaleuca, o extrato de melaleuca, ele consegue, sim, diminuir a incidência de acne. Tem um estudo, gente, que compara a melaleuca, se eu não me engano, acho que era o óleo de melaleuca 5%, com o peróxido de benzoíla 5%. E o peróxido de benzoíla é um medicamento usado pra acne. Então, veja o quão potente a melaleuca pode ser, né? Então, eles fizeram esse estudo, e eles viram que, a partir dos três meses, né, a longo prazo, os efeitos dos dois produtos eram muito semelhantes. Então, tanto a melaleuca quanto o peróxido de benzoíla eram muito semelhantes, e davam um bom efeito pra acne, né? O que diferenciava um do outro é que o peróxido de benzoíla, ele fazia um efeito, de repente, no começo, mais rápido. Isso é o que eles pontuaram. Porém, o peróxido de benzoíla, ele tem efeitos colaterais, é um medicamento, sensibiliza a pele, não é de uso livre. E o melaleuca, a gente tem aí em vários cosméticos, né? A gente tem... Eu, inclusive, tenho um, gente, da The Body Shop, que é esse sérum de T3. Eu tenho também o hidratante deles. E, às vezes, quando eu tenho algumas espinhas pontuais, que são espinhas que eu vejo que são mais internas, que estão mais difíceis de cuidar, eu utilizo, eu tenho bons resultados. E eu sei que é por conta do óleo de melaleuca, e eu tenho muitos clientes na farmácia onde eu trabalho, que eu trabalho numa farmácia de manipulação, que utilizam o óleo de melaleuca pra essas finalidades. E o óleo de melaleuca, por quê, né? Qual a explicação dele ser tão bom, assim, pra acne, né? Isso acontece porque ele é um ótimo fungicida antibacteriano, né? Porque a acne é lá causada por uma bactéria. E também o óleo de melaleuca é um anti-inflamatório muito potente. Então, acaba que a inflamação da acne também é diminuída por conta do óleo de melaleuca. Achei maravilhoso ter esse ativo dentro do produto da Cream. E eu achei que deixou bem focado mesmo pras pessoas ali de peles acneicas e de peles inflamadas. O quarto ingrediente, na verdade, é um complexo, né? Um complexo de pré-bióticos e de pós-bióticos, que nada mais são, gente, do que substratos, né? Que a gente dá pra nossa pele pra que ela consiga aumentar ali a quantidade de bactérias boas da nossa pele. Então, quando a gente tem uma quantidade, a gente tá dando substratos, a gente tá dando condições que as bactérias boas, que não são patogênicas, se multipliquem na nossa pele. E assim, bactérias patogênicas e bactérias da acne, por exemplo, não vão se proliferar tanto. E daí a gente tem uma regulagem disso e acaba que diminui doenças infecciosas da pele, que a acne acaba sendo uma doença infecciosa também. Então, juntamente com a acne. Aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre o Super Serum da Natura Cronos. E ele é uma antidade, só que ele tem ali na sua composição pré-bióticos, né? Eu vou deixar linkado aqui, gente, porque é bem interessante vocês assistirem esse vídeo. E depois, olhem nos comentários. Tem algumas pessoas que compraram o Serum no intuito de ser ali uma antidade e perceberam, não foi uma, gente, foi mais de uma pessoa que percebeu que teve uma melhora significativa na quantidade de acne. Diminuiu muito, controlou muito pessoas que tentavam usar diversos produtos. Então, apesar de hoje ser, tipo, modinha a gente usar aí probióticos, pré-bióticos, né? Pós-bióticos, mas eu achei muito interessante pra uma pele acneica, sabe? Não é apenas por conta de ser modinha que a Creamy colocou em qualquer produto simplesmente pra poder usar aquilo, pra poder dar esse merchan, sabe? Porque muitas empresas hoje, na verdade, tá na moda esses probióticos, né? Então, muitas empresas estão colocando aí em qualquer produto pra dar um marketing, pra falar, a gente também tem e tal. E a Creamy colocou, mas eu vejo um motivo, sabe? Eu consigo ver que a fórmula inteira, ela se conversa, que a fórmula, ela tem uma finalidade específica e isso eu achei muito interessante. Então, quando a gente regula nessa quantidade de bactérias, bactérias boas, diminui as bactérias ruins, né? Que são as bactérias que causam alguma doença, as partogênicas, a gente tem uma melhora significativa da acne também. Depois, gente, eu só queria colocar aqui que olhando ali os insinames, né? Os nomes dos ingredientes, eles não colocaram ali estampado na frente, mas a gente tem também a niacinamida. E eu amo a niacinamida. Eu acho a niacinamida muito legal. Ela tem um poder calmante. Então, para peles acneicas é muito legal. E ela também consegue diminuir a produção sebácea. Então, para peles acneicas e oleosas também é bem bacana. Ela consegue diminuir, né? A quantidade de sebo produzido pela nossa pele, porque ela faz uma diminuição realmente ali da glândula sebácea. Então, é muito bacana. Eu até fiz um vídeo sobre niacinamida. Vou deixar linkado aqui com todos os benefícios dela. São muitos benefícios. Mas na acne, ela, inclusive, é comparada a clindamicina, que é um medicamento antibiótico, né? Então, imagina a niacinamida ser comparada à clindamicina, que é um antibiótico, é porque ela tem muita ação ali anti-acne, uma ação bem interessante. Claro que aqui a gente não sabe a porcentagem. De repente, só tem um pouquinho. Mas, juntamente com os outros ativos, é o que vai nos trazer aí um blend, né? O produto realmente final que pode nos trazer muitos benefícios. Eu não cheguei a utilizar o produto ainda, mas eu tô com bastante vontade, porque apesar de eu saber que vai ser mais específicos pra peles acneicas e oleosas, por ele ter todos esses ingredientes aí, pra ele ter toda essa composição que auxilia na microbiota, que auxilia na hidratação, que auxilia realmente na nossa pele responder aos estímulos, né? Eu achei bem interessante. Eu acho que não só pra peles oleosas, mas pode se encaixar em outros tipos de pele também. Mas, por final, gente, eu achei uma fórmula, assim, realmente incrível para as peles acneicas. Eu achei que a Creamy, ela colocou aí como um marketing, né? Ela falou sobre cravos, diminuição de cravos, falou sobre diminuição de oleosidade, acne e tal, e colocou também ali um pouquinho por ser antidade. Mas a gente sabe ali que os ácidos, né, eles são antidades porque eles esfoliam a pele e acaba diminuindo ali a aparência de linhas finas. Mas eu acho que eles nem precisavam colocar isso no seu marketing ali, né? Na sua apresentação do seu produto, porque se a gente for ver a formulação por um completo, é muito interessante pra peles acneicas. Eu acho que é muito focado, sabe? Eu acho que eles têm outros produtos mais legais, assim, pra colocar como anti-aging e tal. E esse, ele tá muito focado pra peles acneicas. E quando eu vi que eles iam lançar, eu já imaginei que fosse um ácido salicílico, mas eu não imaginei que fosse uma fórmula tão completa. E quando eu falo que eu achei muito completa, é porque normalmente os produtos aí pra acne são produtos extremamente fortes, extremamente corrosivos. E nesse caso, não. Nesse caso, nós temos um produto com ácido salicílico, que é o mais forte, digamos, de todos, que vai descamar a pele. Mas a gente tem, por trás de tudo isso, produtos que vão auxiliar muito na reparação da pele, né? Na... Acalmar essa pele. Tem ali a melaleuca, que ajuda muito na desinflamação da pele. Então, eu achei que eles conseguiram pensar numa pele, assim, no geral, né? Colocar ali uma pele acneica com um cuidado, realmente, que eu não vejo em outros produtos. Então, hoje, quando alguém me perguntar algum produto pra eu indicar pra peles acneicas algum cosmético, eu com certeza indicaria esse, porque eu achei muito, muito bem formulado pra esse tipo de pele. Eu achei que pensou não só em retirar acne, retirar acne, retirar cravos, mas pensou na pele num geral, num contexto geral. Muitas vezes, uma pele acneica é muito inflamada e ela precisa de cuidados. Então, eu achei muito bacana, realmente, essa forma. Qualquer coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Outro aspecto que eu achei bem interessante dessa formulação é que é uma solução e muitas vezes a indústria tá utilizando muito de serum, 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 e eu acho que lançar uma solução eu acho tão bacana, sabe? Porque não acrescenta textura pra pele, porque são tantas camadas que a gente tá passando hoje em dia de skin care que acabam uma esfarelando a outra e tal. Então, acho que de colocar numa solução eu achei muito legal, muito legal mesmo. Gostei bastante do produto. Vou deixar aqui pra vocês, gente, uma playlist onde eu falo de todos os produtos da Creamy que foram sendo lançados por aí. No canal, a gente sempre fala dos lançamentos da Creamy, é uma das marcas que eu sempre gosto de trazer. Então, não se esqueça de se inscrever no canal caso você queira ficar por dentro das próximas inovações aí da Creamy. a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo!